E a gente falou disso para poder dar um exemplo de classificação, usando esse naive base, porque simplifica um pouco, usando dois parâmetros. Seria, por exemplo, o comprimento e o peso de uma fruta ou de um peixe, de tal forma que eu tenha duas classes, 0 e 1. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes desse código, mas eu acho que é interessante vocês perceberem o uso daquilo que vai aparecer mais adiante em comunicações digitais, que seriam as likelihoods, as priors, as posteriores. Então, vamos ver o que acaba sendo feito para caracterizar a primeira classe, que é a classe 0. Aí, note, esses são os exemplos, então, na hora de tirar a média da gaussiana que vai representar a classe 0, notem que aqui eu estou assumindo que eu vou representar com gaussianas. Eu poderia usar outras distribuições em outros problemas. Mas aí, então, eu pego todos os valores que tem a classe 0, por exemplo, para o primeiro parâmetro, que é comprimento igual a 12, comprimento igual a 14, e vou compondo esse meu vetor aqui de comprimentos. E a média, então, eu tiro, como sendo a média da classe 0, para o parâmetro L, que é length, que é comprimento. Então, M0 de L. E aí, ela deu 13. Eu faço a mesma coisa para a média do peso, da classe 0, peso. Aí, eu tiro agora 3.2, só os da classe 0, não estou misturando com os da classe 1. Aí, eu tiro também, eu desvio os padrões para a classe 0, tanto para comprimento e peso, que deram esses valores. Repito para a classe 1. Aí, eu esqueci de falar, mas a prior, como é que é obtida a prior? Eu nem olho para os valores de X, dos parâmetros, mas eu simplesmente conto. Olha, eu tenho 4 classes 0, de um total de 7. Então, elas são mais prováveis, a classe 0, do que a classe 1, que tem só 3 em 7, que é a prior. Então, eu repito o procedimento para a classe 1, pegando os exemplos dela, 10, 13 e 11 seria esse. 10, 13 e 11 são 3 comprimentos associados a exemplos da classe 1. Depois de eu passar por isso daqui, é como se eu tivesse treinado esse classificador, eu estimei as probabilidades. Agora, eu posso botá-lo para funcionar como uma caixa preta, onde entra um novo vetor de observação, que é 13 de comprimento e 3.2 de peso. E aí, a pergunta é, é mais provável que isso seja oriundo da classe 0 ou da classe 1? E aqui eu vou usar, então, o naive base para obter. Notem que eu vou assumir que elas são independentes, isso é a ingenuidade, digamos, inerente ao classificador. E eu uso a função aqui, norm.pdf, para calcular. Para o valor de comprimento desse meu vetor de teste, usando a média 0 para o comprimento, da classe 0 para o comprimento, e o desvio padrão para o comprimento, multiplico pelo do peso e ainda leva em conta a praia. Notem que aqui é só o numerador do 0, ou seja, o numerador assumindo que é a classe 0, aqui é o numerador assumindo que é a classe 1. E aqui eu posso calcular a evidência, é aquele fator de escala que a gente normalmente joga fora, mas aqui eu estou levando ele em conta e eu posso simplesmente somar os numeradores. Aqui eu estou usando o fato de que o p de x, nesse caso, ele é dado pela... Vocês poderiam olhar isso na formulação da regra de base, por exemplo, na internet. O p de x é basicamente esse numerador aqui mais o numerador 1, certo? E esse fator de escala me ajuda que na hora que eu divido os numeradores por ele, aí eu tenho probabilidade, de tal maneira que se eu somar essas posteriores, como ela é uma PMF, ela soma 1. E aí a gente vê que é muito mais provável, está com 0,99, de eu estar observando aqui esse vetor x ser da classe 0, certo? Então esse tipo de raciocínio probabilístico é bastante utilizado em vários ambientes, como esse de aprendizado de máquina e também em comunicações digitais. E aí E aí E aí E aí E aí